No submundo ele é o mais sujo Quero tudo de bom e eu não sou o único Eu trono cabe só um Só que Koubisaru que o próximo tem, mano, não nunca Eu resolvo muito fácil esse cubo Solitário como um lobo Eu tenho uma chave, não há dúvida do parafuso Essa porta que tu chuta, eu só abro o burro Como um ogro, esperto como a lebre Eu porto ouro com cabelo, tipo a neve Eu meto o burro, me chamem de Wagner Love Não é ninguém rima mais que eu, falei tão leve Eu corro tipo Vini, passo tipo Chave Vou te mandar pra casa de nove e nove Eu sinto muito, seu reinado não vai longe Eu sou amado na favela tipo Pose Pode subir lá e ver, corre que eu não poupo Derrubando o sol no soco tipo Popó Comandando tipo Pipi Guardiola Eu solto pipa numa laje de tijolo Fora se teu hype, eu não quero nem saber Tenho luz e não preciso de um saber Fala muito, mas não sabe nada sobre Eu vou te dar alguma coisa caso sobra Isso não é caridade, pode subir mais esse Tacu de cem, farto de falsos E passos em falsos debaixo Basta um só ato pra eu ver quem é quem, pra eu ver quem é quem Uff, taco de cem Fácil bem fácil, por isso eu não esquento Basta um só ato pra eu ver quem é quem Não respeito ninguém que não me respeita Inclusive essa fila só cresce Não aceito dizerem que eu não posso ser o melhor No que eu faço igual o Messi Sou o amor das moças e o terror dos moços As tuas palavras só amecem Nossa morda se te joga no poço Tudo posso no que me fortalece Eu só jogo esse beat e coloco no bolso Pescoço pesado, essa porra é só ouro Tem couro na bag é bem caro Nem falo, decolo pra hora e tu perde esse voo Trouxe umas rimas falando do morro Eu trouxe meu morro na gime e no flow Ganhando e gastando um entorno ligou Comédia arrombado só faz o retorno E... Uff, taco de cem Farto de falsos e passos em falsos debaixo Basta um só ato pra eu ver quem é quem Uff, taco de cem Farto bem fácil, por isso não esquento Basta um só ato pra eu ver quem é quem Não respeito ninguém Yeah, 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 yeah Uff, cadela alfa num ladro Só morro, fujo, não corro Nem preciso me apresentar Toda favela conhece esse rosto Não ignoro minhas sombras Como romas não erram minhas bombas Então deixa que eu faça as ondas Olha onde eu tô E onde tá quem me zomba Não esqueço de onde eu venho Pra onde eu vou e por que vim Se eu morrer fudido a vocês me amaria sim Me encho dessas dóias de Malote de indim Nunca vai faltar pros haters que se provém de mim Cadela alfa, não ladro, só morro, fujo, não corro Nem precisa me apresentar, toda favela conhece esse rosto Não esqueço de onde eu venho, pra onde eu vou e pro que vi Se eu fosse falida, vocês não me amavam assim Nunca vai faltar, nem pros haters que se provém de mim Não esqueço de onde eu vou e pro que vi